Fala galera! Beleza? É a Eri Brigade na área começando mais um Dica de Terça Aquele vídeo que eu venho toda semana aqui dar uma dica pra você sobre pintura automotiva Pra você que tá começando Beleza? No Dica de hoje nós vamos falar então Vou responder a dúvida de um seguidor que ele mandou lá no último vídeo Perguntando como que utiliza o copo de catálise Que é este carinha aqui ó, ele comentou que ele comprou um lá na Maxi Tintas Só que ele não sabe usar ainda, mas ele vai aprender nesse vídeo Beleza? Mas antes de começar o vídeo você já clica no gostei E se você não tá inscrito, clica no botão, se inscreve E ativa as notificações pra não perder os próximos vídeos Esse aqui então ó, é O copo de catálise ó, tá ligando ele, copo de catálise Pra que que ele serve? Pra catalisar e diluir as tintas Cada tinta tem uma diluição, tem uma catálise diferente Mas antes de mostrar e falar sobre o copo, como utilizar Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui ó Como que ficou a style line, depois o polimento, finalizei Final de semana agora o polimento dela Vou mostrar ligeirinho tá, olha só Ficou top né Cara, pra mim que eu tô trabalhando nesse carro há tanto tempo né Pra quem não sabe, já são aí 4 anos da restauração desse carro Olhar ele assim quase pronto É incrível, só que como Ao mesmo tempo o cara que tá trabalhando nele Ver cada pequena evolução não é tão chocante assim Mas tá aí ó Cochou né Tá beleza, vamos voltar aqui pro tema então Então esse aqui é o copo Tá, da marca Sheryl Williams Aqui um detalhe Quando você vai usar Você vai comprar um copo na verdade Você tem que comprar da marca da tinta que você tá usando tá Porque cada marca tem seus produtos com suas catálises e diluições diferentes É claro que alguns podem ter catálises iguais Como por exemplo o Ash Primer aqui ó O Ash Primer, todos os Ash Primer que eu já trabalhei até hoje Anjo, Sheryl Williams, Maxi Huber Todos usam a proporção de 2 pra 1 Mas por exemplo, vai pegar um PU PU, dependendo da marca pode ser diferente Verniz, verniz pode ser diferente também Primer Nem tem um primer aqui Mas primer pode ser diferente também Beleza então Cada um é cada um Lembrando né Que você sempre que pegar um produto Você vai vir aqui ó Olhar atrás dele ó Na lata de iso Esse aqui tá meio apagado ó Esse aqui por exemplo que é um PU Meio, médio sólido né Ele é 3 partes de tinta Pra uma de endurecedor E esse aqui é 10 a 20% de Tiner 454 Então Vamos lá Aqui Nesse copo de catálises ele não tem O 3 pra 1 do PU Se não me engano É esse aqui ele não tem Porém Você pode fazer aqui Na escala de MLs Mas vamos pegar um exemplo aqui ó Vamos ver Aqui ó Primer PU Esse de 8 pra 1 Que é o primer alto sólido ó Esse primer PU aqui ó Não sei se vocês estão vendo aí ó Primer PU tá Esse primer PU alto sólido Da Sherwin Nessa catálise ele é de 8 Pra 1 Pra De 20 a 30% Se eu não tô enganado Não tem nenhuma aqui Mas acho que é de 20 a 30 O que que significa o 8? São 8 partes O que que é uma parte? Uma parte igual a XMLs Tá Vamos supor que seja A nossa parte seja 100ml Então serão 8 partes de 100ml De tinta De primer no caso né Uma parte de 100ml de endurecedor E 20% De Tiner Para diluição Que no caso aqui é o 4, 5, 4 Inclusive ele diz ali ó Tiner 4, 5, 4 Então aqui ó Se eu fosse usar o copo O que que eu ia fazer? A primeira vez que eu peguei um copo na mão Eu achei que tu botava no 1 Tu botava 1 No 2 outra coisa E no 3 outra coisa E dava até aqui em cima E aí eu fui descobrir que não O que que acontece? Cada Numerozinho aqui é uma escala ó O 1 Depois que você colocar todos os produtos Ele vai chegar aqui ó Aqui onde está meu dedo ó Que ele vai dar mais ou menos Uns 100ml Centro e pouquinhos tá Então se eu fosse catalisar Uns 100ml de primer O que que eu faria? Eu colocaria o primer Até o primeiro número 1 Do primeiro número 1 aqui ó Desse número 1 Até esse aqui Eu coloco o endurecedor E desse aqui Até esse aqui Eu coloco o thinner Quer ver? Vamos deixar isso aqui mais prático Eu vou pegar água E vamos fazer com água Para demonstrar melhor para vocês Mas antes eu quero convidar você Que está procurando aprender Sobre pintura automotiva A conhecer o curso Introdução a pintura automotiva Lá eu ensino todos os princípios básicos Da pintura automotiva Para você ter uma base sólida Para poder estar começando Inclusive lá tem uma aula dedicada Só mostrando como utilizar O copo de catálices Lá você vai aprender Sobre todos os materiais Que existem na pintura automotiva No mercado brasileiro Como utilizá-los da forma correta Quais os equipamentos Ferramentas Nesse site Para você estar começando Também tem diversas aulas práticas Então se você quiser saber mais Clica no primeiro link Que está na descrição Bom aqui agora Acho que nesse ângulo Ficou melhor de ver Então o que nós vamos fazer Até esse primeiro um aqui Nós vamos colocar O primer Vamos fingir que isso aqui é um primer Deixa eu me agachar aqui Para ver melhor Olha lá Um pouquinho mais Pronto Está bem Deixa eu diminuir o ângulo aqui Aí ó É com a água não foi muito bom Mas Acho que dá para ver ali ó Que ela está bem no 1 Agora O endurecedor Vamos botar o endurecedor Passei Passei Com a água é difícil Vamos fazer assim ó Vamos lá para o 2 ó Tá Primer no 2 Está vendo Está na linha do 2 Agora Desse 2 até esse aqui Vamos botar o endurecedor Botei o endurecedor Aí ó Está vendo Está no nível Então botei o primer até aqui O endurecedor até aqui Agora até esse 2 aqui Eu vou colocar o thinner 454 Na proporção de 20% Se eu quiser colocar mais Se eu quiser colocar mais Por exemplo Eu quando trabalho com o primer Eu boto tipo uns 25% Até 30% no máximo Eu nunca passo da catálise Máxima recomendada pelo fabricante Então aí você vai ter que botar no olho Mais ou menos Passar um pouquinho Acima do 2 Tá Mas aí com o tempo Você vai aprendendo Mas vamos fazer os 20% Aí eu venho Coloco o thinner Até chegar Na marquinha do 2 Ó Então aqui ó Foi o primer até aqui Daqui até aqui O endurecedor Daqui até aqui O primer Agora você mistura E está feita A sua catálise E diluição A catálise é o processo De colocar o endurecedor Ou o catalisador E a diluição É quando você adiciona o thinner Para fazer a diluição Deste material Beleza? É simples Isso aí é só no primeiro momento Que você bate o olho Que você não entende Mas o processo é esse Se você fosse fazer aqui Um 2 para 1 Com 30% Ó Você vai seguir o mesmo princípio Aqui tem ó 5 para 1 7 para 1 E também tem aqui A escala em milímetros A escala em milímetros Aí é um Você tem que fazer o cálculo Das partes e tal É um pouquinho mais Mais complicado Não digo né Você tem que raciocinar E fazer o cálculo Das partes Inclusive lá na aula No curso Que eu mostro Como utilizar o código de catálise Eu escrevo E mostro no quadro Como que você vai fazer Para utilizar aqui Para fazer a catálise Por exemplo Se você vai usar um ash primer Ou vai usar uma tinta PU Usando a escala aqui Dos ML Espero que essa dica Tenha sido útil Para você E principalmente Para você aí Seguidor Que botou o comentário Lá no último vídeo Beleza Se te ajudou Por favor Bota nos comentários O que você achou E se você entendeu agora Como utilizar O copo de catálise Beleza Lembrando Se você tiver qualquer dúvida Sobre a pintura automotiva Você que está começando Bota nos comentários Que de repente A sua dúvida Vira assunto Para o vídeo Da semana que vem Beleza Então é isso aí Tamo junto Se gostou Clica no gostei E se inscreve Para não perder os próximos vídeos Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu Tchau